Oi novamente, gente! Agora finalmente estamos em fevereiro de 2022, fevereiro que marca os 100 anos de fato da Semana de Arte Moderna, um evento tão importante do qual eu já tinha falado em outro vídeo, vou deixar aqui no card para vocês. E nessa toada aí de lembrar, de celebrar os 100 anos da Semana de Arte Moderna, eu estou aqui também para celebrar o mês de fevereiro, a minha plena recuperação da Covid, porque sim, final de janeiro aí eu fui acometida por esse mal, o mal do século, o mal da nossa época, mas felizmente graças à vacina, graças à pesquisa, graças a gente que gosta, que quer estudar e que quer contribuir para a sociedade com os estudos, para um mundo mais confortável, um lugar mais seguro e mais saudável. Eu só tive sintomas leves e estou aqui para compartilhar com vocês essa leitura maravilhosa. Hoje eu vou falar sobre A Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade. A Pauliceia Desvairada foi um livro publicado no ano de 1922, os poemas foram escritos entre os anos de 1920 e 1921, e é considerada uma das obras mais importantes do escritor Mário de Andrade e também uma das obras mais importantes desse momento da história da literatura brasileira. Mas é uma obra marcante não só para a Semana de Arte Moderna, justamente porque ela está ambientada, está contextualizada aí na década de 1920, mas para o modernismo brasileiro em geral, por trazer reflexões, por trazer imagens, trazer associações, que foram muito comuns, que foram muito típicas de possíveis experimentos, pensando na ideia mesmo de experimentar coisas novas na arte, coisas novas esteticamente, ao longo da literatura no século XX. Mas antes de falar de Pauliceia Desvairada, acho que convém falar um pouco de Mário de Andrade. Mário de Andrade é considerado por muitos estudiosos como o mentor da Semana de 1922, como o mentor da Semana de Arte Moderna. E ele, de fato, compôs o grupo dos cinco artistas que planejaram e deram cor a esse evento tão importante, né? Que foram, além do Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, a Anitta, a Malfatti, o Brecheret e a Tarsila do Amaral. Embora a Tarsila do Amaral não tenha participado da Semana de Arte Moderna, como vocês já viram no vídeo que eu fiz falando mesmo sobre a Semana de Arte Moderna. Mas acontece que, a princípio, o modernismo no início, e a partir das reivindicações da Semana de Arte Moderna, havia um desejo de valorizar o primitivismo, havia um desejo de valorizar características brasileiras que foram concebidas nos trópicos, que não foram importadas da Europa. E aí, depois disso, o Mário de Andrade vai olhar esses aspectos com certa desconfiança. Ele vai olhar para a Semana com certa desconfiança, para certas convicções, para certas crenças que foram defendidas nessa época com uma dúvida, com um pé atrás, né? Foi um artista muito desconfiado, um artista muito crítico do seu tempo e muito crítico de si mesmo. E algumas revisões acabaram sendo feitas em outras obras, em outros textos. Mas, além disso, além desse papel tão importante de autocrítica e de analisar o seu próprio tempo, o Mário de Andrade também, politicamente, teve um posicionamento muito importante, porque ele viveu na Era Vargas e ele vivia em tensão com esse governo, com esse sistema. Ele percebeu que todo aquele entusiasmo, toda aquela alegria, aquela celebração, aquelas cores que a gente percebia ali na Semana de 22, eram, na verdade, até falaciosas, né? Elas eram enganosas, não eram verdadeiras, porque o Brasil não havia melhorado em nada. Virar do século XIX para o século XX não girou uma chave, não trouxe uma mudança imediata como se gira uma ampulheta e muda a perspectiva. O país continuava os mesmos, com a mesma estrutura, com os mesmos problemas. E Mário de Andrade percebeu isso de forma muito crítica, muito refinada, com sua argúcia mesmo, né? Com a sua agudeza, não só como escritor, como poeta, como contista e romancista, mas também como folclorista, como crítico, como musicólogo, como fotógrafo. Mário de Andrade era um artista completo, poderia dizer assim. Então, era muita sensibilidade e era muita capacidade crítica para analisar a própria realidade. E o que é curioso em Paulissé de Esvairada? É que é um livro de poesia publicado no ano de 1922, mas quando chega em 1940, essa obra ainda não tinha o devido reconhecimento que Mário de Andrade esperava. Ele era reconhecido, né? Era até celebrado por trabalhos nos escritos, nos seus estudos de etnografia, né? De folclore, de música, de crítica de arte, mas a sua poesia ainda não tinha a devida visibilidade. Ele até achava isso estranho, né? Olhava para isso com um certo estranhamento. E, além desse estranhamento em relação à sua poesia, também tinha um certo mal-estar, né? Com as decepções que ele sofreu politicamente com o Brasil. Uma decepção atrás da outra. Porque a virada de século trouxe alguns ares, algumas pessoas acabaram se envolvendo numa certa ideia otimista, mas ele acabou percebendo que esse otimismo, na verdade, ele era uma capa, né? Uma máscara que estava escondendo os reais problemas que o país tinha e os seus ranços e suas raízes e suas estruturas muito problemáticas. E o que é Pauliceia desvairada? Pauliceia é um apelido que Mário de Andrade usava para se referir à cidade de São Paulo, à sua tão amada cidade, que era, inclusive, um reflexo do país, né? Ali era o grande centro, então ali tinha o reflexo das estruturas reais do Brasil. Embora os problemas no Brasil profundo, nessa época, pudessem ser muito mais complicados, muito mais desafiadores e angustiantes, mas Pauliceia desvairada, além de ser um retrato dessa vida urbana, né? Desse processo de urbanização, de crescimento da cidade com todas as suas cores, seus movimentos, seus ruídos, seus barulhos, né? Pessoas indo e voltando, toda essa geometria urbanística é também um retrato multiétnico do Brasil. É como o Brasil é formado, como a própria Pauliceia é formada, né? Porque a Pauliceia tem os seus aspectos modernos, os seus aspectos de progresso, de civilização, mas também tem os seus aspectos arcaicos, os seus aspectos rurais, os seus aspectos agrários, os seus aspectos atrasados, né? Podemos dizer assim, já que o modernismo, né? Já que a Semana de Arte Moderna reivindicou tanto o progresso, né? O avanço, a evolução. Não, não era assim que estava, né? Na década de 20, não era assim que o Brasil estava. Estava muito mais próximo ainda de um retrocesso, de um passado, de um certo arcaísmo. O Pauliceia desvairada é um livro muito interessante, mas mais interessante ainda é o prefácio, que tem o título de Prefácio Interessantíssimo, o prefácio que Mário de Andrade escreveu essa obra, e aqui ele fala algumas coisas interessantes. Ele já começa assim, leitor, está fundado o desvairismo. E o que é esse desvairismo, gente? É justamente essa algazarra, né? Toda essa pluralidade, toda essa complexidade. O Brasil não é um país simples. O Brasil é um país extremamente miscigenado, misturado e é complexo, né? Essas misturas se embrenharam uma na outra de modo que deixou a formação muito complexa. Esse é o desvairismo, né? E aí ele fala, ele vai falando algumas coisas que são muito interessantes. E aqui a gente já percebe um Mário de Andrade desconfiado, né? Já entre 1920 e 1921, antes de acontecer a semana de 22, nós já temos um Mário de Andrade pé atrás, com essa ideia de modernidade, com essa ideia de futuro, né? Porque o que é isso, afinal? Isso é viável? Isso é possível? Isso é factível no Brasil? Né? Hoje, em 2022, a gente se questiona isso e muitas vezes somos tomados por um ceticismo, né? Diante de certas coisas tão antigas que a gente vê que parece não combinar com o nosso tempo. Imagine ali em 1920, 21 e 22. E aí ele fala assim, ó, pra quem me rejeita, trabalho perdido, explicar o que antes de ler já não aceitou. Então ele já meio que fala aqui assim, olha, se você não vai gostar do meu livro, né? Se você não gosta do que eu faço, não perca seu tempo lendo isso aqui, porque você não vai gostar, eu não vou tentar argumentar, eu não tô interessada em fazer você gostar de mim, né? A vida que segue. E aí ele fala assim, e desculpe-me por estar tão atrasado dos movimentos artísticos atuais. Sou passadista, confesso. Ninguém pode se libertar de uma só vez das teorias à voz que bebeu. E o autor deste livro seria hipócrita se pretendesse representar orientação moderna que ainda não compreende bem. Então olha que interessante. A gente sabe que tem uma ironia aqui, né? Porque lá na frente, depois ele vai falar que o passado é uma lição pra aprender, né? Não pra repetir. É... Mas fica esse jogo, né? Não se libertou do passado totalmente. O Brasil não se libertou do passado totalmente. Então é preciso reconhecer essas raízes, né? E que raízes são essas? A natividade, o primitivismo, né? A história da colonização. Mas e aí? Reconhecer isso já faz de mim moderno, modernista, futurista, né? É muito difícil romper com o passado assim de uma maneira tão abrupta, né? E aí ele volta. Sou passadista, confesso. Aí mais à frente ele fala, não sou futurista de Marinette. Disse e repito, tenho pontos de contato com o futurismo. Gente, isso aqui é maravilhoso o Mário de Andrade falar isso. Porque o futurismo do Marinette era violento, era destruição, né? Quando a gente lê o Manifesto Futurista, a gente vê que o cara era um louco, que o cara queria destruir tudo, queria botar abaixo o passado, queria botar abaixo as memórias, a história, botar abaixo os livros, queimar bibliotecas. E a gente sabe quem é que gosta de queimar biblioteca, quem é que gosta de queimar livro, quem é que quer destruir a história pra repetir barbares, torturas e violência, né? Então, o futurismo do Marinette não tem nada de glamour, não tem nada de bonito, não tem nada de interessante. E é legal que o Mário de Andrade rejeite isso. Ele tem pontos de contato com a ideia de futuro, com a ideia de progresso, com a ideia de modernização. Mas isso é viável? Aí é que tá. Ao longo do tempo, esse artista faz a reflexão. Será que é viável? Será que isso acontece no Brasil? Aí, mais à frente, ele vai falando de questões políticas, ele fala, né, do que que volta na poesia dele, do que que é que aparece, do que é que ele lê, e vem algo muito interessante. As decadências não vêm depois dos apogeus. O apogeu já é decadência, porque, sendo estagnação, não pode conter em si um progresso, uma evolução ascensional. Bilac representa uma fase destrutiva da poesia, porque toda perfeição em arte significa destruição. Imagina o seu susto, o leitor, lendo isto. Não tenho tempo para explicar. Estude, se quiser. É tão genial, né? Porque ele estudou a exaustão, né? O que o Mário de Andrade mais fez foi estudar na vida dele, né? O nosso primitivismo representa uma nova fase construtiva. A nós compete esquematizar, metodizar as lições do passado. Então, há aqui uma ideia de futuro, de olhar para o futuro, mas também de considerar o passado e do que a gente recebeu disso. E a pauliceia é assim. Na pauliceia, gente, convivem essas duas forças, essas duas forças coexistem. Um progresso chegando e um passado sendo abandonado aos poucos porque ele ainda está muito forte, ele ainda está muito presente no dia a dia. E aí vem a linda definição dele de lirismo. Estado afetivo sublime, vizinho da sublime loucura, preocupação de métrica e de rima prejudica a naturalidade livre do lirismo objetivado. Então, ele tem aqui algo, né? Nesses poemas de pauliceia desvairada, algo que é muito típico mesmo, muito próprio do século XX, do modernismo no Brasil, que é a utilização do verso livre, é não se preocupar muito com formas rígidas, com formas fixas, a rima, a metrificação muito regular, não há muito essa preocupação. Há muito pelo contrário, o verso livre, versos muito extensos, estabelecendo uma espécie de incongruência com versos muito curtos, muita marca de oralidade, muitos estrangeirismos, porque há uma mistura de uma certa fala muito coloquial, muito informal do dia a dia das pessoas simples ao lado de afetamentos, de afetações estrangeiras, de tentar reproduzir pompas europeias. Escrever arte moderna não significa jamais para mim representar a vida atual no que tem de exterior, automóveis, cinema, asfalto. Se essas palavras frequentam o meu livro, não é porque pense com elas escrever moderno, mas porque sendo meu livro moderno, elas têm nele sua razão de ser, que são elementos importantes, que fazem parte dessa construção da Pauliceia. E aí, um dos trechos finais desse prefácio interessantíssimo que eu marquei, o passado é lição para se meditar, não para reproduzir. Mas o que é interessante aqui em Mário de Andrade? Essa edição que eu estou usando é a caixa da nova fronteira que reuniu toda a poesia completa do Mário de Andrade. Aí aqui tem vários livros dele e um dos primeiros que aparece aqui no volume 1, é a Pauliceia desvairada. Na poesia do Mário de Andrade, forças contraditórias sobrevivem, elas coexistem, elas andam juntas, passado e futuro concatenados no presente, um olhar para os poetas e para o conceito de arte do passado e a projeção de um conceito de arte, de escrita moderna para o futuro, um olhar crítico para a história do Brasil, do que ele traz de passado, o que ele projeta para o futuro. a história do povo brasileiro desde as suas raízes e como estão se lançando, como o povo brasileiro se lança para frente. A gente está aqui cem anos depois. A gente poderia falar um pouco para Mário de Andrade se ele pudesse nos visitar. A gente poderia falar para ele, olha Mário de Andrade, aqui a gente falhou, aqui realmente as coisas não melhoraram muito, porque depois que aconteceu tudo o que aconteceu no século XX, que você testemunhou uma ditadura, você testemunhou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a gente ainda teve outra ditadura, a gente teve pandemia, péssima gestão da pandemia e outros problemas gravíssimos cem anos depois. A gente não se libertou muito desse estigma do coronelismo, da casa grande com a senzala, a gente não se libertou totalmente ainda, só tem asfalto, mas o asfalto também é todo esburacado. E aproveitando a oportunidade, claro, estou falando de um livro de poesia, eu não vou sair desse vídeo sem ler pelo menos um poema. Existem poemas aqui que são longuíssimos, que vai páginas, trazem uma série de referências que a gente precisa parar para pesquisar, o que só comprova mesmo a inteligência, o empenho, o esforço de pesquisador que o Mário de Andrade tinha para trazer tanta enciclopédia e uma enciclopédia bem empregada, bem amarrada nos seus textos. Mas eu vou ler o primeiro poema de Pauliceia, que é um dos poemas mais lindos, é um poema extremamente comovente, a gente vê realmente que existe um amor pátrio aqui, mas não é qualquer amor, não é esse nacionalismo tacanho que a gente está acostumado a ver, de amar, ama a pátria, ama a pátria, mas não faz nada pela pátria, só fica declarando amor e querendo exterminar o que é diferente e o que se coloca como contraponto. contraponto, e nem aquele nacionalismo ufanista do século XIX, extremamente ingênuo, poeril, adolescente, até que não cabe mais nos dias de hoje. É um nacionalismo crítico, é um reconhecimento de que é necessário um amor à própria terra, à própria casa, mas essa casa precisa ser limpa, ela precisa ser reformada, ela precisa ser organizada, ela está bagunçada, ela está suja, ela está feia e eu não quero viver aqui, não é confortável para mim desse jeito, eu quero dar um jeito nela. E aí, quem mora aqui vai me ajudar? Essa é a pergunta que Mário de Andrade está fazendo a nós, fez a leitores de seu tempo, faz a nós hoje e talvez devemos ouvi-lo. E o poema que eu vou ler é lindíssimo, é uma inspiração que abre o livro e mostra todo esse amor que esse eu lírico tem por São Paulo. São Paulo, comoção de minha vida, os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, traje de losango, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegância sutil e sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, aris, bofetadas líricas no trianon, algo doal. São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. É isso que São Paulo é, é isso que o Brasil é. Galicismo, que é essa marca do francês na própria língua, esse afrancesado quando a gente vai falar algumas palavras em português, mas é um galicismo a berrar nos desertos da América. Então, olha aí essa cor local, olha só essa ambientação, há um outro poema em que ele vai falar que ele é um tupi a tocar alaúdio, vem dessa origem nativa que toca um instrumento que passou por diversos continentes e se consagrou durante o período clássico na Europa. Então, são dessas misturas que ele está falando e essas misturas precisam ser analisadas com seriedade, com criticidade, com uma capacidade reflexiva forte porque elas trazem tensões, elas não são simples características estéticas, elas trazem marcas, influências e, às vezes, obstáculos, condições para uma vida social e política no Brasil. O Silviano Santiago é um crítico brasileiro que faz, escreve textos, faz análises sobre obras e escritores muito importantes da literatura brasileira, sobre Machado de Assis, sobre Guimarães Rosa, e ele tem uma reflexão, ele publicou um texto interessante sobre o Mário de Andrade, mais especificamente sobre a Pauliceia, falou recentemente, publicou em um desses jornais que a gente vê na internet, não sei exatamente agora se foi em 2021, no ano passado ou se foi agora, no início desse ano, mas ele fala uma coisa muito interessante. Os poemas de Pauliceia visam a clicar em suas várias facetas à paisagem urbana singular da capital paulista, então a gente tem um fotógrafo que quer clicar, que quer capturar essa paisagem, essas várias facetas da paisagem urbana. Dois, registrar a presença física e a fala de personagens pitorescos do cotidiano citadino. Gente, numa cidade tem tudo quanto é tipo de gente e é isso que ela traz. Três, anotar observações poéticas e críticas sobre a emergência do novo mundo de uma metrópole regional multiétnica e assim industrializar. Então a gente tem aí o começo do processo de industrialização. E quatro, expressar evidentes motivações para pequenas revoluções sociopolíticas nacionais de caráter afetivo e socializante. E é justamente aí que está o desvairismo, gente. Paulista é fundo do desvairismo e o desvairismo está aí nesse observar poeticamente esses eventos, essas mudanças de caráter político, social, que mesclam o regional com um nacional e universal. Enfim, para fechar, eu deixo aqui a sugestão da leitura desse livro até para a gente compreender melhor a questão mesmo do modernismo no Brasil, como ele começa, ele começa com uma proposta de ruptura, mas em certo momento ele acaba estabelecendo também o seu lugar de elite e como o Mário de Andrade olha para isso com uma certa frustração, uma certa decepção e também com criticismo, com reflexão e com desconfiança. Porque depois de tudo isso que a gente está vivendo, eu aqui principalmente posso falar com vocês, depois de uma recuperação tensa de Covid, sim, ela também mexeu comigo, também chegou até mim, também me tocou. Depois de uma recuperação da Covid, depois de passar por todo esse processo, quase dois anos, resistindo à pandemia, resistindo à doença, tendo tomado três doses já de vacina, eu acho que se o Mário de Andrade, eu pudesse encontrá-lo hoje para ele, olha Mário, não está do jeito que você gostaria de ver, essa sua pátria amada, os problemas ainda são de 100, 200 anos atrás, alguns estão mais acentuados, mas a gente tem vacina, a gente tem trabalhadores, a gente tem pessoas que não querem esse país mais do jeito que está e você é parte desse legado que ficou para a gente. Eu agradeço a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.